Olá, amigo de São Paulo, capital. Tenho rodado por todo o Brasil, ajudando na campanha de pessoas que se identificam conosco. Se identificam com o lema, Deus, Pátria, Família e Liberdade. De Imperatriz, partirei para Santa Catarina. Mas, nos últimos dias, assistimos um episódio lamentável. Por ocasião de um debate, aí em São Paulo, dois candidatos se desentenderam. Um provocou o outro no limite. O provocado, não resistindo, foi para cima do outro e deu-lhe uma cadeirada. Condeno a cadeirada e condeno a provocação também, feita de forma vil. Agora, o que me deixou chocado neste episódio é que o elemento que levou a cadeirada, que provocou, foi para as mídias sociais e comparou aquela cadeirada ao tiro do Trump e a facada que eu levei em setembro de 2018, lá em Juiz de Fora. Há uma diferença muito grande entre a cadeirada, que ele sabia que estava provocando, ele viu na sua frente um possível agressor, foi o que aconteceu, lamentamos, daquela de Juiz de Fora. Eu não conhecia o Adélio Bispo, nunca tinha ouvido falar dele. Ele se aproximou de mim e deu uma facada, que seria mortal, segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. A faca feriu vários órgãos, perforou o intestino e perforou, inclusive, a mesentéria. E depois, eu fui socorrido. Em poucos minutos, fui levado pelos agentes da Polícia Federal para o hospital, ou melhor, para a Santa Casa de Juiz de Fora. Graças a Deus, sobrevivi. Mas foram momentos, dias, meses de muito sofrimento. Marcas que eu guardo até hoje. Tinha um abdômen de atleta, apesar da minha idade. E eu tenho uma placa hoje aqui. E tenho problemas recorrentes disso. Agora, usar um episódio desse da cadeirada, que ele provocou para buscar se comparar comigo, com o Trump, para conseguir o poder, é lamentável. Nós podemos, hoje em dia, votar e errar. Agora, quando você já vota sabendo que vai errar, há uma diferença muito grande. São Paulo, capital, a cidade mais importante do Brasil. Cidade cuja renda é maior que qualquer outro estado da federação. É uma tremenda responsabilidade.